Distrito de Maringá também, o pessoal sempre acompanhando a gente. Vamos ver agora essa história. Perdão. A mulher que levou um tiro do companheiro e depois tirou a própria vida, resolveu falar e o Evandro Mandadori conversou com ela. Vamos ver. Foi uma coisa muito rápida mesmo, que eu não consigo me lembrar, assim. Essas marcas no seu rosto, teve agressão? Ele te agrediu antes? Não, ele não me agrediu antes. Aqui a marca foi que o tiro passou por aqui, entrou no meu nariz e saiu aqui. Aí raspou aqui. Só. As marcas no rosto da técnica de enfermagem são de uma tentativa de assassinato que ela sofreu. Foram três tiros. Quem a atirou em Jaquiane foi o marido dela. Um relacionamento marcado com muito amor, mas também por ser conturbado e cheio de altos e baixos. Ele tinha uma paixão, sei lá o que, por mim, que ele não queria nem que as crianças ficassem mais perto de mim. Ele queria que eu ficasse o tempo todo com ele. Era possessivo? Só com ele. Era algo possessivo? Não sei se era o extremo, sabe? Ele estava muito estranho. Ele queria, tipo, minha atenção toda para ele, que fosse tudo dele. Até dos passarinhos ele tinha ciúme, tipo assim, vem ficar comigo, fica comigo. O tempo todo com ele. Era exagerado. Eu acho que ele queria que a gente fosse junto mesmo. Não sei se isso é amor, se não é, mas eu não acreditava que ele... Eu não tinha medo, todo mundo me falava, eu sempre falava, eu não tenho medo, ele não vai fazer isso. Porque ele falava para mim, eu não vou fazer mal para você. Eu jamais vou fazer mal para você. O que você fala de um relacionamento desse para as pessoas? Porque ao mesmo tempo que eu percebo que tinha muito amor, tinha muita dificuldade. Pelo que você passou, o que você teria a dizer de um relacionamento desse? Olha, eu sempre falei para ele que o certo, na verdade, a gente sabia que era a gente ter se separado. Porque desde o início do nosso relacionamento, a gente foi muito apaixonado, muito amor, mas também foi uma coisa que não era normal. Ele sempre foi muito ciumento. A gente sempre foi muito intenso. Eu não podia ter muita amizade. Não podia ter contato muito, até com a minha família, tipo assim, era muito restrito, porque a minha atenção tinha que ser dele. Eu sei que não era normal, eu aconselho a todo mundo que começa uma relação assim, a gente tem que pôr o ponto final. E eu não consegui pôr o ponto final, eu tentei várias vezes, mas eu não conseguia ficar longe dele. Era mais forte que eu. E a gente sabia que ia acabar assim, mais cedo ou mais tarde, ia acabar assim. Jaquiane conta com detalhes o dia em que o marido passou na casa da mãe dela e como tudo aconteceu. Eu saí do meu plantão, que eu trabalho à noite no hospital, vim pra casa, aqui pra casa da minha mãe, né, que ia fazer alguns dias que eu tinha saído de casa. Dormi, aí ele marcou de vir me pegar pra gente conversar. Eu tomei banho, me arrumei, eu acho que era um meio dia e pouco. A gente foi conversar, ficamos conversando, ele tava bem. Ele até parou um carrinho de chuvas, passou na frente, comprou pra mim, a gente tava super bem. Ele tinha comprado uma cerveja pra ele tomar. A gente passei uma tarde inteira lá, porque eu não lembro que horas que aconteceu o fato. Mas a gente saiu daqui, era um meio dia e pouco. Fiquemos lá a tarde toda, bem. E foi coisa assim de minutos. Ele mudou totalmente, começou a chorar. Falar que a vida dele tinha acabado, que os sonhos dele tinham acabado. E que ele ia se matar na minha frente. Aí eu falei que não, que eu ia embora. Mas ele não deixava eu passar. Porque ele queria que eu veja se ele ia me matar na minha frente. Aí a hora que eu gritei socorro pra vizinha, pra ela vir, pra alguém vir, pra segurar ele, não sei. Ele atirou, daí eu não vi mais nada. Eu não consigo me lembrar se ele atirou o primeiro tiro enquanto eu tava de pé. Porque na hora que eu escutei o primeiro tiro, eu caí no chão. Não sei se foi o que pegou no meu rosto. Sei que depois que eu estava no chão, eu escutei outro tiro que ele acertou em mim. Que graças a Deus não chegou a entrar. Ele passou por dentro da pele só. E daí quando eu escutei que parou, eu me levantei, põe a mão, senti o sangue jorrar. E olhei ele e já vi que ele tava morto. Aí eu me deitei do lado dele. Tinha gente ligando o celular dele. Eu não sei nem quem era. Eu pedi socorro. Mesmo ferida, você levantou e foi lá próximo dele. Lamentar o que tinha acontecido. A hora que eu levantei, vi que eu tava viva. Que tava sangrando, mas eu tava viva. Eu fui lá ver ele. Você disse alguma coisa pra ele? Ah, nossa. Coisas que a gente sempre fala, né? Eu não acreditei que ele fez isso. Porque a gente lutou a vida inteira. Nossa vida foi muito sofrida. A gente lutou a vida inteira. Fazia pouco tempo que a gente tinha conseguido se erguer. Foi 20 anos de luta com nossos filhos pra conseguir a nossa casa. Nossa casa financiada. Pra conseguir tudo que nós tínhamos. E de repente, eu não sei por que ele desistiu. Que por mais que estivesse difícil, ainda a gente podia, ainda tinha outras possibilidades. Foram 20 anos de casamento. Apesar de todas as dificuldades, Jaquiane deu uma amostra do amor pelo marido. Assinou um termo no hospital para poder se despedir de Dorileu. E ainda afirma que perdoaria caso ele estivesse vivo. Eu nem tenho que perdoar, porque eu nunca tive, nunca consegui sentir raiva dele. É que nem eu falei pra minha filha, que se ele tivesse ficado vivo, infelizmente, eu sei que as pessoas me julgam errada. Eu perdoaria e voltaria com ele de novo. Porque a gente, a gente sempre se amou assim, no extremo de tudo. No extremo. Sempre eu perdoava ele. Não importa o que ele fazia, eu perdoava ele. Eu tinha um carinho, passei minha vida toda com ele, não sei nem explicar. Eu cresci do lado dele, eu não tive minha adolescência, nada. Minha vida foi com ele. Como é que vai ser agora? Qual a perda dele, que ele foi embora? Ao mesmo tempo que dói muito, no fundo é uma vida nova que vai começar. Porque a gente não está vivendo bem mesmo. Ele estava sofrendo demais, eu também estava sofrendo demais. A gente não estava vivendo. E agora eu vou recomeçar com meus filhos. Quero dar o tempo, o carinho que eu não dei pra eles antes. Porque eu estava muito dividida entre o pai e eles. Ficava tentando cobrir um lado e o outro, não abandonar ninguém. E agora eu quero viver com eles o que a gente não viveu antes. Olha, eu acompanhei atentamente. Primeiro, agradecer a Jaquiane e parabenizá-la também pela coragem de vir a público, falar sobre essa história. Eu tenho certeza que o relato dela vai encorajar outras mulheres, de repente, que estão passando pela mesma situação. E não devem passar por isso. Ela fala em perdoar e acredito nisso, sinceramente, que ela o perdoaria. Mas talvez o relacionamento não fosse adiante, né, Jaquiane? Talvez não, porque você disse que já não vinha bem. E normalmente é assim, né? A gente nunca vai generalizar, mas normalmente é assim. Quando o relacionamento não vem bem, e ali, pelo que ela conta, sempre foi muito conturbado. Essa questão do ciúme doentio, né? Essa questão do ciúme doito.